Música Estamos de volta com o nosso convidado, o jornalista e ativista político José Maria Rabelo. Bom, José Maria, teve o golpe de 64, você foi expulso do país, praticamente, você foi exilado, foi forçado a se exilar e escreveu este livro, em 1990, se não me engano. A primeira edição foi em 96. Isso, agora é a reedição Os Caminhos do Exílio. Atualizada, reedição atualizada. É, edição atualizada, com um belo prefácio do Jânio Freitas e uma bela apresentação do Mauro Santayana. Eu gostaria de ler só um trecho, que me marcou muito, achei muito bonito, porque você também é poeta, né? Eu não sabia, não sabia, eu gostei muito quando você fala nesse poema, Residência Provisória, sobre a experiência do exílio. Que paisagem é esta que desconheço? Que gente é esta, cuja língua não entendo? Que rio é este que não sei para onde vai? Que sons são estes que eu não consigo distinguir? Que noite é esta que não termina nunca? Que bruma é esta que obscurece o dia? Que canto é este que não faz sentido? Que festa é esta sem propósito? Que sol é este que não me arquece? Achei muito bonito. E achei muito bonito também, na parte da Tereza Rabelo, daí já a mesma experiência do exílio, sob uma perspectiva feminina, de mãe cuidando dos filhos, né? Então, por exemplo, ela descreve a casa, né? No Chile. Ela fala, a casa era branca, cercada de jardins, com um quintal enorme, cheio de árvores, que terminava num riacho, cujas águas desciam da cordilheira dos Andes. E aí ela fala da cordilheira dos Andes. Ela fala assim, para mim não há no mundo coisa mais fantástica do que a montanha, inteiramente nevada sob a luz do luar. Ela vai mudando de cor a cada instante, uma nuance diferente, branca, rosa, dourada, com um brilho selvagem que a torna quase imaterial. Quantas vezes pela noite eu ficava na janela do meu quarto a contemplar aquele espetáculo belo e quase indescritível. Achei muito bonito o texto da Tereza, economista, e que se dedicou a te acompanhar como companheira, mãe dos seus filhos, esses anos toda essa experiência, que foi difícil. Primeiro, então vocês foram para a Bolívia. Primeiro já ter sete filhos, que na verdade foram oito, que nós perdemos o primeiro, né? Isso, isso. Já não é brincadeira. Mas quando vocês tiveram que sair, vocês foram para a Bolívia. Para a Bolívia. E o mais velho tinha 12 anos nessa época. E tiveram que ficar na Embaixada do Panamá por um certo tempo. Não, depois quando houve o golpe no Chile. No Chile. Daí foi a experiência chilena. Confundi. No Chile teve uma experiência boa. Uma parte boa do governo Allende. Depois o golpe terrível, que foi até pior do que no Brasil. Imagina que um país pequeno foram 3 mil mortos, assassinados pela ditadura. Mais de 10 mil perseguidos, entre exilados e presos políticos e desterrados. Uma ditadura violenta, brutal. Seu filho foi preso? Meu filho e só escapou porque houve uma movimentação mundial a favor dele. Senão ele teria sido fuzilado no Chile. Eu mesmo não morri porque a bomba que jogaram na minha livraria não explodiu. O clima era esse. Você tinha uma livraria? Eu tinha seis livrarias no Chile. É? E aí eu estava numa delas quando jogaram a bomba. Esses movimentos de direita. E disseram os bombeiros que não escaparia nada. Sabe? Mas a bomba felizmente não explodiu. Teve uma experiência boa também que foi o acolhimento, os vizinhos. Ah, formidável. Os meninos gostavam muito. E a campanha do Allende, povo na rua. sabe milhares e milhares de pessoas. Porque o povo chileno é muito politizado. E o comício final foi uma coisa espetacular. Viu? Mais de um milhão de pessoas nas ruas de Santiago. O centro de Santiago foi todo tomado. E muito emocionante, né? Ele resistindo até o final, falando pelo rádio, né? A opção moral. A opção moral. Ele resistiu até o último momento para não trair seus princípios. Ele podia ter feito um acordo. Não, ele morreu defendendo seus princípios. Essa é a opção moral. E aí, dentro dessa mesma opção, você vai para a França. Aí, perseguido no Chile, não tinha mais jeito de continuar no Chile. Então, entrei na Embaixada do Panamá, que encontrei naquela loucura toda, que foi o golpe. E lá dentro da Embaixada, negociei com a França, com o governo da França, para ir para a França. E a Embaixada é apinhada de gente. Puta, era um apartamento de 200 metros e tanto. E nós chegamos a ter mais de 300 pessoas lá dentro. Chegamos a um momento que até para respirar era difícil. E o governo chileno só permitia a mudança para uma outra casa, para outro endereço, com medo de que houvesse a contaminação do quarteirão todo. Porque ali ia ser um punhado de moléstia. Já estava muita gente lá passando mal, sabe? E aí fomos para a casa do Teotônio dos Santos, que emprestou a casa à Embaixada. Eu digo, Teotônio, eu sou sociólogo brasileiro, ele é esse, menino. Eu digo, Teotônio foi o único sujeito que se exilou na própria casa. E depois foi para Paris, então. Depois, aí sim, que nós fomos para Paris. E lá você, de novo, você sabe que, por ignorância minha, eu não sabia essa sua vertente de livreiro, vamos dizer, dono de livraria. Porque a livraria de Paris era um centro cultural, na verdade. A do Chile eram seis livrarias belíssimas de ciências sociais. Isso é procurar opções, né? Porque com uma família grande, jornalista escrevendo em outra língua é muito difícil, né? Claro. Então, fiz essas livrarias no Chile, que foram totalmente destruídas. Mas assim, foram centros culturais, frequentados por Portaza. Lá na França, era a representação verdadeira da inteligência latino-americana. Não eram as embaixadoras, as embaixadas dos seus países. Lá você cortasse, estava lá todo dia, Céus Furtado, Saramago, tudo o que havia de mais importante da cultura latino-americana. Tinha um auditório para debates, sabe? Para apresentação de filmes. Era um centro cultural, em pleno coração de Paris, ao lado da Sorbonne. Eu li no seu livro, em algum momento, aliás, na entrevista que você deu ao Pasquim, que havia essas livrarias que representavam 32 países de língua espanhola. 32 de língua espanhola e portuguesa. Espanhola e portuguesa, é. É, era o mundo inteiro, inclusive os países que estavam nascendo naquele momento. Logo depois da queda da ditadura portuguesa. E música, e exposições dos principais artistas, era um negócio espetacular. Quer dizer, o exílio, como você disse, com toda dificuldade, ela também foi uma experiência positiva, né? Tudo tem seu lado positivo. É, tudo. Aí nós temos que saber aproveitar, né? A sabedoria está nisso, porque a vida é assim, a vida não é um jardim florido pelo qual você transita. Tem os lados bons, tem os lados maus. Você tem que saber valorizar os bons para compensar os maus. Essa é uma atitude moral que você tem que tomar, né? É psíquica mesmo, você saber distinguir e usar em seu benefício o que é bom da vida. Claro, porque no caso, por exemplo, seus filhos quase todos aprenderam a falar espanhol, francês, babel, né? Na França, então, era incrível que tinha os franceses com os nossos meninos mais novos, né? Que falavam, foram alfabetizados, mas eles foram alfabetizados em espanhol, mas logo depois foram para a França, os que eram brasileiros, os que tinham aprendido aqui a língua no Brasil e os franceses mesmo. Então, aquilo ali era, olá, como estava, estava, très bien, comment, você vai bem? É, très bien, très bien, très bien. É, era muito engraçado. Mas mesmo assim, você resolveu voltar para o Brasil, né? Quando houve oportunidade, né? Opção moral, né? Onde é que era o meu país? Onde que você tinha que continuar a lutar, né? Poderia ter ficado lá na França. Porque você volta e participa da criação do PDT, né? Eu vim porque achava que tinha que continuar a minha luta, da qual eu fui afastado pela força. Eu não saí do Brasil por livre escolha. O Brasil não saiu de você, né? Não, eu não saí por livre escolha. Eu não era um imigrante, eu era um preso político que se exilou, que teve que se exilar para salvar a vida, deixando a luta. Esse compromisso moral de lutar politicamente, eu não podia abandonar. Poderia ter ficado na França, tinha uma situação muito boa na França. Os meninos todos falaram, vamos voltar porque a nossa pátria é lá. O nosso pedaço de chão é aquele. Mesmo porque, mesmo você estando muito bem lá fora, você é sempre visto como estrangeiro. Não é a sua terra. A sua terra é esse pedacinho de solo aqui. Esse sol que te aquece, não? Como aquele que você do poema. Esse sol que não aquece. Esse sol que te aquece. Essa gente que te entende. Essa língua, essa sonoridade. Essa coisa nossa. O nosso país, a gente tinha que voltar moralmente para o nosso país. E foi o que nós fizemos. Uma atitude correta. E também muito custosa. Porque começar tudo de novo. Um país que havia mudado e que vocês haviam mudado também. E já não era criança. Já estava com mais de 50 anos. Mas vamos fazer outro intervalo, então. E dessa vez, a gente volta daqui a pouco já com a visão do jornalista José Maria Rabello sobre o momento político atual do Brasil e um pouco do mundo com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto